Esse vídeo do VBR, recentemente publicado, me levou a uma seguinte reflexão. Isso era nos bons tempos da eletrônica, onde você tinha realmente que conhecer. Tinha mesmo. Você tinha que ter uma boa formação para entender, um amplificadorzinho de surcomum. Tinha que entender o sistema do bootstrap, do filtro, do filtro pi, do filtro T, dos atenuadores, dos circuitos ressonantes. O que cada um faz, dos mixers, dos misturadores que tem aí. No circuito aos montes, do multivibrador, dos clipadores. Olha, sensacional. Era a época que o cara tinha que entender e analisar o circuito para acompanhar o circuito, como o VBR está acompanhando muito bem. E depois surgiu, depois dessa fase, a integração dessas coisas todas nos chips. Aí surgiu o novo técnico, que eu chamo de Teco. Porque isso aí foi tudo integrado dentro do chip. Então funcionava, é porque o chip estava bom, o integrado. Não funcionava, é porque o chip estava ruim. Então, para ser técnico, bastava o cara ligar o aparelho e dizer, está boa. Ou então ligar e dizer, está ruim. E trocar o chip. Era trocador chip. Trocador de integrado. Quer dizer, o cara não era técnico. Ele era um change in year. Change in year. Ele era um trocador, engenheiro de trocas. Foi o que virou. Uma boa quantidade de técnicos. Hoje, você encontra os tecos. Os caras que sabem trocar transitor e dizem que são técnicos. Eles não sabem para onde vai e para onde vem. Mas sabem trocar transitor. Sabem soldar, botar outro no lugar. Já entenderam que tem que botar mais transistor para ter mais potência. Para dividir a potência. Já entenderam algumas coisas e são os tecos de hoje. Você dá um circuito para esse aí do cara. Isso não presta não. Pode jogar fora. Isso não vale nada. Porque o cara não sabe para onde vai e para onde vem. A única coisa que ele pode fazer é desfazer. Desfazer disso. Isso não vale nada. Ele não vai, não sabe para onde vai e para onde vem. Não sabe. Não segue esse esquema. Não segue mesmo. Não entende o que se passa aí com esses filtros. Não consegue ver na forma de onda o que é que isso dá. Isso aí tudo tem que ser alinhado. No scope, no burst, a salva de burst, o pulso de apagamento. Você tem que ter o vídeo, as linhas do vídeo ali. Tudo você tem que ver. O pulso de apagamento, o pulso de sincronismo. A salva de burst, o pulso de color, não é de cor. Se não, não vai nem vem. Então, a eletrônica, ela já foi muito mais fascinante. O técnico, ele tinha que realmente viajar por dentro desse circuito aí. E ter bastante conhecimento. Dependia muito do raciocínio dele, porque ele tinha que consertar o circuito nos seus mínimos detalhes. E o negócio não funcionava bem, porque esse capacitorzinho aqui estava... Que é de 47, você media ele, ele estava errado, estava com 4.7. Esse circuito nunca sintonizava como devia. Você via na forma de onda. Você via, isso é um filtro. Você via que o filtro, ele não estava dando gap, não estava dando o dreno que devia dar. Na frequência que devia dar. É a frequência toda calculada por LC, 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 LC e filtro duplo T. Duplo Pi. Meu Deus do céu. Então, era uma época fascinante. Aí, quando chegou as baratonas, você não tinha mais domínio sobre nada. Era tudo uma caixinha preta de segredo. Tinha um dreno, tem uns com uns que tem que ir para dentro. Aí o técnico disse, não, porque aí ele tem uns... E aí, sabe bem, tem que ver, não. Porque o circuito, ele faz o seguinte, ele pega o sinal e... Aí, talvez ele tivesse um bolo, não é? Entendeu? Pois é. Você só podia medir a tensão mais ou menos. Você tinha tensão na entrada e saída. Você estava esquentando, botava o dedo em cima. E se está saindo o sinal ou não está. Porque dentro do chip estavam quase todas essas peças, exceto os indutores que eram muito grandes, alguns capacitores. Mas dentro do chip estavam os resistores todos, os transistores todos. Os trimers, os padders, aqui, esses não. Alguns indutores muito grandes, 10.040, todas as coisas para o lado de fora. O resto tudo dentro do chip. E o cara funcionou. Está bom, porque está bom. Mesmo assim, o cara não sabia ajustar. Se não fosse técnico, tem que botar a forma de onda. Você tem que ter um vetor escopo. Em alguns casos, para medir fase. Não é, o negócio não é, não é, para uma pessoa sem formação, não consegue mexer num aparelho desse. Esse é um aparelho que bate na mão do técnico, não é só trocar peça, não. Você tem que resintonizar esses trimers no osciloscópio, meu amigo. É, tem que entender do negócio mesmo. Se não, eu disse, não, olha, isso aí não presta. Escolheu o Bava logo, porque, pô, eu não sabia para onde ia, para onde não ia. O único jeito que tinha, disse, bom, isso aí não presta. Um abraço, gente. Bom dia.